Música Pegue o molde do cascão que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e no verso cole um palito de churrasco Música Com o EVA de glitter eu fiz a idade do aniversariante e no verso eu colei um palito de churrasco Música Peguei um copo do tema da festa, fiz uma misturinha de gesso e coloquei dentro do copinho, esperei secar um pouco e cravei os palitos de churrasco esperando secar até o final Música Música Para finalizar e dar o acabamento escondendo o gesso coloquei folhas de papel de seda azul Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Música Música